Olá! Você não está conseguindo instalar programas ou mesmo não está conseguindo executar programas aí no seu computador porque ele alega algum erro ou que você não tem as permissões? Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais duas soluções de um vídeo anterior que eu já trouxe. Se essas duas soluções não servirem você pode conferir o outro vídeo no card acima aí para você tentar solucionar o problema no seu computador. Vamos iniciar aqui então. Primeiro passo é você identificar o programa que você quer utilizar. Aqui de exemplo eu vou usar o Google Chrome. Você identificando o programa que você quer utilizar você vai clicar com o botão direito em cima do atalho dele e vai usar esta opção aqui abrir o local do arquivo. Aqui então nós vamos ser direcionados para a página de instalação do programa onde vai ter o executável fonte dele. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo executável e vai vir aqui em propriedades. Você vai vir aqui em compatibilidade e vai marcar aqui esta opção executar esse programa em modo de compatibilidade. Você vai tentar com as opções disponíveis aqui. Como eu estou com o Windows 10 ele vai me deixar disponível nas versões anteriores do Windows. Aqui eu posso deixar por exemplo com o Windows 7. Se você estiver no Windows 11 você pode deixar por exemplo com o Windows 10. Aqui então para concluir ainda você vai marcar esta opção executar esse programa como administrador. E aí vai clicar aqui em aplicar. Se isso não resolver você volta aqui nessa tela e desfaz essas alterações. Vamos dar ok. E aí você pode tentar abrir o programa normalmente. Talvez ele peça esta opção aqui. Você pode dizer que sim. E aí muito provavelmente o seu programa já vai abrir. Caso isso não ocorra você pode fazer uma alteração no gpedit. Nos registros do Windows no caso. Você vai então vir aqui no menu iniciar do Windows. Vai digitar gpedit. Ele vai exibir esta tela aqui. Vamos clicar em editar política de grupo. Você vai cair nesta pasta aqui. Vamos maximizar. Você vai então clicar em política computador local. configurações do Windows. Configurações de segurança. Políticas locais. Opções de segurança. Aqui em opções de segurança você vai procurar este controle aqui. Controle de conta usuário elevar somente executáveis assinados e validados. Então vamos procurar aqui. Aqui. Controle de conta de usuário elevar somente executáveis assinados e validados. Vamos clicar duas vezes sobre ele. E você vai habilitar aqui esta opção. Vai clicar em aplicar. E depois em ok. Para quem estiver curioso sobre este comando. Eu vou deixar o link com as informações da Microsoft na descrição do vídeo. Então você pode acessar o artigo deles e ler direitinho o que este comando vai fazer no seu computador. A seguir então. Feito isso. Você já pode tentar executar os programas. Ou abrir eles. Ou tentar instalar eles novamente aí no seu computador. Já deve estar tudo normalizado a princípio. Caso este vídeo não tenha te ajudado. Tente checar o outro vídeo que eu fiz. Vai estar no card aqui em cima. E se este vídeo já te ajudou. Por favor. Comente aí embaixo. Deixe seu gostei no vídeo. E se inscreva aqui no canal. Para continuar recebendo mais dicas e novidades. Que eu estou trazendo aqui todos os dias. Para te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões. Deixa aí nos comentários também. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.